Meu filho, você toca. Eu falei que eu arrumei emprego. É um cargo quase tão bom quanto aquele que ocupava na fábrica. Legal. É, o salário é um pouco menor, mas dá perfeitamente pra mim e pro meu filho, né, meu amorzinho? Agora é só o tempo de eu alugar um apartamento perto de uma creche, pra contratar uma empregada, e aí eu levo o dado embora daqui. E ó, eu juro, prometo pra você que nunca mais apareceremos. Pera lá. Não. Não, você tá dizendo que você vai levar meu filho embora pra sempre? Não, o meu filho. E não se esqueça que o nosso trato foi esse. Que você ia ficar tomando conta dele só até eu poder me sustentar de novo e administrar minha vida sozinha. Tá, e você acha isso justo? Na hora do sufoco eu sou o pai e depois você me dá um chute no traseiro. Não, mas não é uma questão de justiça, não. O nosso acordo foi esse. Que acordo? Que mal é acordo, Yara? Você sempre decidiu tudo sozinha. Você tá se lixando pros outros. Ó, pra você é o centro do mundo, é o teu umbigo. Mas essa vez vai ser diferente. Eu não vou deixar você levar meu filho embora. Ô, Plínio. Plínio. Plínio, você volta aqui. Se você pensa que você vai levar esse moleque embora, você tá muito enganada, Yara. Devolve, meu filho. O dado não sai mais dessa casa. Olha que você não pode fazer isso comigo. É você que não pode fazer isso comigo. Mas que gritaria é essa? Essa louca tá querendo sequestrar meu filho. Filho que você não queria ter. Filho que você não pediu licença pra fazer. Me dá ele aqui. Não dou. Filho, é meu. É meu também. Chega. Dá licença. Esse filho, se vocês não têm juízo, eu tenho, esse filho vai ficar comigo. Até pelo menos vocês pararem de gritar. Ei, o que tá acontecendo aqui? Dá pra ouvir essa gritaria de longe, vocês ficaram malucos? Essa louca tá querendo sequestrar meu filho, Yara. Mas deixa de ser ridículo, Plínio. Eu sou a mãe dele. Ô, Plínio. Entrega o dado pra Cícera. Vamos lá pra essa lente. Vocês não podem discutir dessa maneira na frente do menino. Tá. Já tá certo. Mas você não entrega essa criança pra ela nem sob tortura. Ouviu, Cícera? Vem, Yara. Eu vou levar você pra cozinha, dado que lá você vai tá mais seguro, tá? Não precisa chorar. Não precisa chorar. Vem comigo. Assustou, né? Se você tá pensando, você vai mandar em mim a vida toda... Eu não vou mandar em você, não. Eu só quero me mandar daqui com o meu filho. Então por que você trouxe ele pra eu criar? Esse arrependimento, Matasso, eu estaria morta. Chega! Assim vocês não vão se entender nunca. Fala cada um de uma vez. Acontece que essa mulher aí... Essa mulher tem nome. E eu sou a mãe do seu filho. Ah, tá vendo? Quando interessa pra ela, eu sou o pai da criança. Ô, Plínio, por uma questão de cavalheirismo, deixa a Yara falar primeiro. E vê se não interrompe. Ai, não, para, 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 para. Entra, Angélica. Ah, licença. E as crianças, não estão? Pois é, o Bruno foi pegar uns filmes na locadora e a Bianca tá numa reunião com adolescentes lá na periferia. Ah, é? Eu esqueci que a Bianca tá trabalhando com o pai. É, é, ela agora é secretária pra Assuntos Juvenis do Reginaldo. O que é ótimo, porque ela tá sempre muito crítica a meu respeito. Aliás, ela tá sempre me acusando de pagar algum mico. Eu não sabia que meu cunhado tava indo. Talvez você é melhor voltar numa outra hora. É melhor você ficar. Esse Reginaldo tá aqui não é por acaso. Eu não entendi. A gente é convidado a se encontrar pra conversar sobre aquele assunto. Sobre isso mesmo, minha vizinha, que a gente vai falar. Ele já sabe da tua mãe e quer ter uma conversinha com você. Você não podia ter feito isso. Eu só queria desabafar, não aguentava mais a confusão. E logo você, que eu pensei que fosse minha amiga, vai e abre o jogo pro seu marido. Ah não, é melhor ir embora de uma vez. Ei, 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 ei. Cuidado aí, mocinha, que eu não tô aqui pra brincadeira, não. Vamos. Vem me ouvir, vem. Vem. Vai ser uma conversa bem longa. Tomara que aqueles desmiolados se entendam, que é pra você não ficar no meio dessa confusão. Essa maluca me usou como reprodutor sem o meu consentimento. Não, pera aí, Ara. Agora é a vez do Plínio falar. Ele ouviu e você agora vai fazer a mesma coisa. Então, cara, quando a gente começou a sair, nunca passou pela minha cabeça que ela tava fazendo de tudo pra ter um filho. Cara, se eu soubesse disso, é claro que não tinha rolado nada, sacou? Mas a parada é a seguinte. Gente, eu querendo ou não, ela engravidou, ela teve o filho e aí no primeiro aperto que teve, ela veio correndo jogar o moleque no meu braço, sacou? E aí depois que eu me apeguei à criança, ela vem dizer que o filho é só dela? Nem pensar, eu digo e repito, dessa casa o dado não sai.